É lunática que nem eu Toda heroína tem que reviver Gente grande é se preocupar Vencer o meu pai Tanto faz, já tô cansada de lutar Quando tem que revidar Mas eu não quero for you Why can't you make a vida Se ela se mostrou tão feliz It used to be easy So easy to cry Whisper through our smiles When all we can do Is hope someday soon We can miss something new You 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 A CIDADE NO BRASIL